Boa tarde a todos e todas, boa tarde presidente. A gente hoje fez uma homenagem a uma escola municipal de Porto Alegre, merecida, mas é importante que a gente se lembre que os professores de Porto Alegre, os servidores públicos do município, estão recebendo atrasado, estão tendo seus direitos atacados pela prefeitura, o governo marquesano, e isso também se reflete em nível estadual, com o governo estatório e em nível federal, com o governo temer. Muito se fala da divisão entre direitos humanos e segurança pública, como se fossem antagônicos e inimigos, mas hoje nós vemos que aqueles que fazem esse discurso, quando são governo, os partidos dos quais eles fazem parte, essas pessoas que defendem esse discurso, atacam os policiais naquilo que é mais básico da dignidade da pessoa humana, que é o seu salário, a sua função de trabalho. No Rio Grande do Sul, nesse dia de hoje, nós temos 110 presos em delegacias, colocando os policiais, tanto da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil, em risco, tirando os policiais da sua função primordial, que é defender a população do Rio Grande do Sul e fazer o serviço de ponta. Hoje nós temos o caos do sistema prisional vinculado diretamente a um descontrole e ao desinteresse do governo estatório da MDB e de todos os seus aliados. Eu, particularmente, teria muita vergonha de ser um servidor da segurança pública e fazer parte de um desses partidos me apresentar como um defensor da segurança pública. Existem políticos que hoje utilizam o nome da segurança pública para fazer a sua campanha, mas nunca defenderam de seus colegas, nunca fizeram uma crítica ao atraso de salários. Então não adianta entregar honrarias, não adianta fazer um discurso contundente contra os direitos humanos ou contra qualquer tipo, ou com o discurso do bandido bom, bandido morto, quando a gente hoje tem preso em delegacias, quando a gente tem atraso de salários, quando a gente tem um desrespeito ao cumprimento básico das leis, que é não desistir preso em delegacias. A última vez que a gente teve preso em delegacias foi na ditadura militar. Não tinha acontecido até o governo estatório. Então, eu peço que a gente tenha um pouco de coerência. Se a gente utiliza a segurança pública para fazer a campanha, a gente tem que ter uma vinculação e uma obrigação com os nossos colegas, com aqueles servidores que hoje estão cumprindo mandatos de busca e apreensão, cumprindo mandatos de prisão, colocando sua vida em risco e com salário atrasado. Que não sabem se o seu plano de carreira vai ser atacado na Assembleia Legislativa e aqui no município também, os servidores da Guarda Municipal, os professores. Então, esse ataque aos servidores públicos, esse ataque à polícia, esse ataque à segurança pública tem que ser denunciado. E muitos se utilizaram nas políticas do governo do PT, do governo do Estado, quando era governo do Estado, do governo do Tasso, como a Patrulha Maria da Penha, como o Rio Grande da Paz, para se eleger. Utilizaram esse discurso da Patrulha Maria da Penha, se utilizavam no discurso de toda a estrutura que foi colocada, se elegeram em cima desse discurso, e depois abandonaram esses projetos que foram destruídos pelo governo Sartori. Hoje nós temos 90% de aumento, nos últimos 10 anos, de aumento nos homicídios contra mulheres. Nós temos um LGBTI, uma pessoa LGBTI morta, a cada 19 horas no país. Isso é grave. E a Patrulha Maria da Penha foi destruída em Porto Alegre, e foi destruída no Estado. Foi uma aula criada pelo governo Tasso para reduzir justamente esses homicídios. E algumas pessoas se utilizaram desse projeto, para quê? Para depois atacar os próprios servidores públicos, atacar seu plano de carreira, e estar vinculados a partidos que atacam dia após dia todos os servidores públicos e serviços públicos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e do Brasil. Então, eu peço que se faça reflexão de quem está do lado da segurança pública de fato, e quem só faz diálogo para fazer uma falácia de que está defendendo os servidores da segurança pública. É muito fácil falar em segurança pública, mas eu quero saber quem valorizou os servidores, quem deu o aumento dos servidores, quem fez a estrutura de fato funcionar da segurança pública, quem foi o melhor governo da história nesse aspecto, e quem realmente tem vinculação dos trabalhadores do país. Porque o policial, o servidor público da segurança, nada mais é do que um trabalhador, um servidor público antes de tudo, e é um cidadão que está tendo hoje seus direitos humanos atingidos e acabados por governos como esse. Muito obrigado.